Olá a todos! Aqui quem fala é o Intranquista e apresento pra vocês mais um vídeo de Beyond Two Souls. Então vamos lá! Eles criaram um condensador, uma máquina para abrir a fenda para o que está além. Abriram uma passagem? Para o mundo do Aiden? Aconteceu alguma coisa ontem à noite. As entidades passaram pela fenda e não conseguimos desligar o condensador. Todos no prédio foram mortos. Nenhuma equipe de resgate conseguiu voltar. Eles ligaram e pedindo sua ajuda. Eu disse a eles que você era só uma criança que era muito perigoso. Mas eles sabem que só você sabe lidar o que está além da fenda. Pode passar. Jodi, se você não quiser, é só dizer e eu levo você de volta. Está tudo bem. Eu faço. Bem, então vamos sair aqui do carro e vamos lá para a guerra. Que loucura! Você não pode mandar ela para lá! Está pensando o quê? Você não entende. Ela é a única que pode parar isso! Se nós já temos alguma informação do carro, qualquer coisa... Essa é a garota? Desculpe, mossa. Você não pode entrar aqui. Ela pode passar. Desculpe. Ainda não. Isso é um pesadelo. Nada disso para sentir o que está sendo errado. O que está fazendo? Vocês mataram tudo! Você pode nos fazer algo aqui. O que poderia ser? Eu. Eles não estão dizendo tudo. Com esses minutos, ninguém mais deveria entrar lá. Não tem jeito de fazer isso. O condensador está no andar de baixo. Você tem que encontrar a sala de controle. Foi só o que eles disseram. Jodi, as entidades na fenda não são como o Aiden. São das profundezas do outro lado. Não se sabe quase nada sobre elas. Eu estou vivendo com uma entidade e não sei nada sobre ela desde que eu nasci. Eu entendi. Não se preocupe. Eu não planejo morrer hoje. Então é isso. Já estamos aqui dentro. Onde todo mundo está dizendo que é um pesadelo. Eu não sei se você é Aiden. Mas eu estou com medo. Então tá. Vamos procurar algum item aqui. Opa. Acho que avestei. Avestei. Ae. Avestei o item. Beleza. Conseguimos. Então vamos seguir em frente. O que será que vai aparecer para a gente, hein? Vamos lá. Vamos seguir em frente, meu. Vamos seguir em frente. Cadê os caras? Não vai ter guerrinha, não? Nossa, olha só, meu. O corredor todo cheio de sangue. Pareceu que um bicho comeu eles e rastejou eles em um local. Ótimo. O elevador travou. Vê o que pode fazer, Aiden. Tá bom. Então vamos lá embaixo. R2 para mover para baixo. Ui. Já vi coisa ruim ali. Ih. Ótimo. É isso. Chega. Tadinha dela, meu. Que coisa. Ué, mas por que tá pedindo pra mim aproximar do corpo dele? Nossa, ela tem o poder de ver as mentes das pessoas, ver o que aconteceu? Nossa, ela tem o poder de ver as mentes das pessoas, ver o que aconteceu? Nossa, ela tem o poder de ver as mentes das pessoas, ver o que aconteceu? Tô gostando mesmo. Ai caramba, olha só isso daqui. Vamos lá. Que susto! Caramba. Filho da mãe. Vamos rastrejar ele aqui. Bem pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de comentar, não esqueça de curtir. E até o próximo vídeo. Beleza e valeu! Tchau. Tchau. Tchau.